Música 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 A nova irmã, outros projetos da instituição Começaram-me emgame de 2018 Através do projeto Estou criando-se, construindo Novos ritmos Com o apoio do Criança a Esperança Da Rede Globo Unesco A banda, além de promover e fomentar A cultura da comunidade E no município tem histórias de provisca de diversos vítimas, programadas em todos os países do Norte, do Norte e do Norte, e do Norte Nacional, as provasões de confiados, como o meu anjo, carmen, barriga e oi. Neste ano, se houve coordenações profissionais, Pedro Henrique e Guilherme Lima, a direção-geral de Gério Aguiar, a Bombarca vem para a Avenida celebrar seus 10 anos e os 15 anos da Arca, com um grupo infantil juvenil composto por 50 integrantes no corpo musical e coreográfico, despertando e qualificando as ações de expressão corporal, reafirmando o compromisso e a responsabilidade com a arte e cultura, com um instrumento de inclusão social. Bandarca, 10 anos, construindo arte e cultura ásia, 15 anos, construindo sonhos. Vamos aplaudir! Vamos aplaudir! A bandarca, para ficar mais fácil que vocês atualizarem, quando desce ali o viaduto, de uma pessoa entrada principal da cidade de Bahia, ao lado do Pão do Cemitério da África, exatamente à direita. Então, a gente vê que nós vamos simplificando o progresso da África, da África Altíssimo. O que é isso aí? O pessoal pode fazer uma marcha mais à frente, o pessoal tem que desculpar, como vai fazer um pouquinho, porque dá espaço, pra ele poder receber também a próxima atendiação do lugar que você vai conseguir. Ação! O que é isso aí? 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 Olha, vem aí, a Secretaria do Trabalho e Ação Social. Se aproxima do paluque oficial, a Secretaria do Ação Social, com a banda marcial, S. D. Horácio de Almeida, Com cinco oponentes Da Show Bandarca Ação social sequencial Vamos aplaudir a Secretaria de Ação Social do município A Secretaria esta é responsável Por vários trabalhos de ação social Em nossa cidade Entre eles o Bolsa Família Bolsa Fé Enfim, várias ações Por toda a cidade A Secretaria da Esforça A Secretaria da Esforça A Secretaria da Educação A Secretaria da Infraestrutura Demais secretarias Todas irmanadas Para melhor gestão E o trabalho humanizado que eles têm feito Como todos os públicos De todas as cidades A Secretaria do Trabalho Ação Social Através locais Que tem aí estabelecido Um acolhimento muito importante Para a população De todas as facetárias de idade Além de atendimento psicológico Caso nesse ponto Que vai conversar A Secretaria da Educação Social Através locais Através locais Na Secretaria da Educação Social Pessoal sabe, setor e atenção de uma pessoa que gosta. Pessoal sabe, setor e atenção de uma pessoa que gosta. Pessoal sabe, setor e atenção de uma pessoa que gosta. Aplausos